Irmãos e irmãs, vamos a uma reflexão, uma nova reflexão da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana neste domingo 21 de junho de 2020. É uma reflexão do Bispo Dom Paulo Jackson. É sempre importante termos a reflexão para entendermos melhor a palavra de Deus que nos é passada. Neste domingo 21 de junho de 2020, estamos vivendo, vivenciando a 12ª semana do tempo comum. A primeira leitura é do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do décimo ao treze, o salmo é o sessenta e oito. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. A segunda leitura é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo quinto, versículos de doze a quinze. E o evangelho é de São Mateus, capítulo décimo, versículos de vinte e seis a trinta e três. Então, vamos a essa reflexão baseada na humilha do Bispo Dom Paulo Jackson. Há uma estrutura nos discursos do evangelho de São Mateus. São cinco. Olha que importante a gente ter uma exegese sobre a Bíblia, os evangelhos, os textos em geral. Então, são cinco discursos. Há uma estrutura nos discursos de Mateus. E são cinco esses discursos. O primeiro vai do capítulo quinto ao sétimo. É o sermão da montanha. O segundo discurso consta do capítulo décimo. É o discurso apostólico sobre a missão. Terceiro, capítulo treze. É o discurso em parábolas. E o quarto discurso, no capítulo dezoito, é o eclesiológico. Eclésia vem de igreja, sobre a igreja, ou comunidade eclesial. E o quinto discurso vai dos capítulos vinte e quatro ao... Ou melhor, é... Encontra-se esse quinto discurso nos capítulos vinte e quatro e vinte e cinco. É o discurso escatológico. O que é escatológico? É o fim dos tempos. Sobre o fim dos tempos. Bem, em torno do discurso apostólico do capítulo décimo, que nós estamos vivenciando neste domingo, em torno do discurso apostólico do discurso sobre a missão, Mateus compõe uma narrativa preparatória. Jesus envia os discípulos em missão, os doze, e a partir daí eles são chamados de apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Eu vos envio, enviar, missionário, missão. E ele dá várias orientações sobre a missão. A orientação principal é, Vós sereis perseguidos por causa de mim. A perseguição e a incompreensão devem estar no horizonte do trabalho missionário do discípulo e da discípula de Jesus. Isso porque o servo não é maior que o Senhor. É, nós já ouvimos isso, né? O servo não é maior do que o Senhor, o discípulo. Não é maior que o seu mestre. Ora, se o mestre foi perseguido, da mesma forma será perseguido também o discípulo. Então, nós devemos estar preparados. Preparados para a missão. Então, é esse o contexto do capítulo décimo de São Mateus. Discurso apostólico ou sobre a missão. Há três partes no evangelho de hoje. Primeiro, repetem-se três vezes a expressão Não tenhais medo. Não tem mais. Não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens. Versículo 26. Não tenhais medo dos que matam o corpo. Versículo 28. Não tenhais medo. Versículo 31. Nos versículos 26 e 27, Jesus quer nos dizer que a pregação do reino de Deus não é um esoterismo. Não é uma coisa fechada para dentro. Ele utiliza pares antitéticos em oposição. O que está encoberto vai ser revelado. O que está escondido vai ser conhecido. E ele diz mais. Aquilo que eu disse na escuridão, na treva, isto é, à noite, vós revelareis a luz do dia. Aquilo que eu disse ao pé do ouvido, vós pregareis sobre os telhados. O caráter é aberto. A pregação é aberta da mensagem de Jesus. É preciso recordar algo fundamental. Que é a pregação querigmática. O anúncio. Muitas vezes imaginamos que estamos numa cultura cristã. Ah, não precisamos mais fazer o anúncio explícito do evangelho, do querigma de nosso Senhor Jesus Cristo. É um engano isso, pensar que não precisamos fazer o anúncio. Pensar que todos estamos já no mundo cristão. Mesmo os cristãos católicos ou evangélicos, os protestantes, receberam uma evangelização superficial. Então, é preciso, mais uma vez, voltar ao anúncio explícito, querigmático do evangelho. Nos versículos 26 e 27, há essa necessidade. Nos versículos 28 a 31, poderíamos dizer, diante da perseguição, que o que nos fortalece é que Deus cuida de nós. Ou seja, nada acontece sem o consentimento do Pai do céu. No versículo 28, está escrito, Não tenhais medo dos que matam os homens. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não se trata aqui do famoso dualismo da cultura grega. Jesus está refletindo sobre o martírio, isto é, o evangelizador, o missionário, o cristão, a cristã, de fato, correm o perigo do martírio. Quantos homens e mulheres, leigos e leigas, religiosas, sacerdotes e até bispos, já foram assassinados por causa do evangelho? E até recentemente. Não pense que isso está lá no passado, no início da cristandade, não. Não imaginemos que o martírio é coisa do passado. cristãos, católicos e protestantes, os evangélicos, estão sendo mortos em muitas partes do mundo, especialmente na África e na Ásia. Jesus diz a quem nós devemos temer. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na Geena. era assim que se chamava um famoso vale onde havia um fogo permanente ao sul do templo de Jerusalém, Geena. O lixo da cidade, os restos de animais, tudo era jogado lá. E isso ali se queimava. Era um fogo praticamente inextinguível. Esse fogo da Geena era utilizado por Jesus e também no templo pelos judeus para falar do castigo escatológico, isto é, da morte eterna. Jesus nos ajuda a compreender que a morte do corpo de alguém que é fiel ao evangelho não é o fim último. O sangue dos mártires é semente de nova vitalidade. Olha que bonito, hein? O sangue dos mártires é semente de nova vitalidade, de força nova para a igreja. É, uma nova força vem para a igreja a partir dos mártires. Pode-se matar o corpo, mas nunca se pode matar a alma, a dinâmica, a força do espírito. A cruz não destruiu Cristo. Ele está vivo, ressuscitado. Portanto, a morte física não poderá destruir a nossa existência. Permanecem a memória, o testemunho, a vitalidade, a dinâmica, a força por causa da nossa fé absoluta na ressurreição e na vida nova. Jesus nos dá dois exemplos para que a gente não fique paralisado. Os exemplos são pardais dizendo que se vendem dois pardais por um punhado de moedinhas que não valem nada. No entanto, Deus cuida até mesmo dessas aves, dessas pequenas aves. Vós não sabeis que até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados? Os cabelos eram considerados algo incontável? Pois bem, Deus tem cuidado até com os cabelos da nossa cabeça. É bonita essa expressão. É o modo de dizer que Deus cuida de nós. é ele quem tem o controle? Deus permitiu que seu filho morresse na cruz por amor de nós. Então, Deus tem a soberania da história sobre todos os eventos, sobre todos os fatos. Portanto, não temais vós valeis mais do que os pardais ou os cabelos da cabeça. É Deus que está no comando da história. E, finalmente, do versículo 31 ao 33, diante da missão, da possibilidade do sofrimento, do martírio, Jesus diz que aquele que se declarar a seu favor diante dos homens, ele se declarará diante do Pai por ele. Quem negar, ele também se negará diante do Pai. Devemos confessar diante dos homens e Jesus nos confessará diante de Deus. Negar o Evangelho, negar Jesus, negar a missão diante dos homens, levará Jesus a também nos negar diante do Pai. Portanto, não há possibilidade de neutralidade. Está em jogo também a nossa salvação final, definitiva. A liturgia de hoje é um convite à fidelidade, a colocar nossa confiança na providência de Deus. Primeiro, a liturgia nos fala da dificuldade da missão, da possibilidade de perseguição, especialmente na primeira leitura do profeta Jeremias, que é o modelo do profeta perseguido, do profeta sofredor. Um segundo elemento para a nossa meditação neste domingo é que o Pai cuida de nós. Isso não significa que não há possibilidade do martírio. Há possibilidade, sim, de incompreensão, de crítica, perseguição, mas o servo não é maior do que o seu senhor. Se o senhor sofre, o servo também sofrerá. Finalmente, um terceiro elemento para a nossa meditação é a fidelidade. Não temais. Olha, o medo paralisa, o medo nos coloca numa situação de paralisia. A postura de medo, a consciência de medo, de perigo, consciência de perseguição, isso nos aterroriza. Então, é preciso não temer. Cristo é o novo Adão, diz o apóstolo São Paulo, na segunda leitura, e por meio daquele ato salvífico no alto da cruz, Cristo nos liberta do pecado, da morte, e nos dá a possibilidade do ingresso nessa vida nova que provém do alto. Olha, importante, hein? Por meio daquele ato salvífico no alto da cruz. Cristo nos liberta do pecado, da morte, e nos dá a possibilidade do ingresso nessa vida nova que provém do alto. Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Um bom domingo, uma santa semana, fiquemos com Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que Maria Santíssima interceda por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá, acredite, e Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar, esteja pronto, peça perdão dos seus pecados, arrependa-se, acredite que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade e o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Shalom, a paz,